E aí, galera, que é o SPZL, meu Deus, eu me deixo Falei rápido E bom, galera, nós vamos jogar aqui Vamos matar, vamos caçar, vamos predadar Que Free Fire, o jogo de sobrevivência Que você precisa sobreviver Vamos te dar uma dica Free Fire é um jogo que você tem pra, assim É um jogo de level, que você pode subir É um jogo de sobrevivência Que você pula do avião e você precisa eliminar Eliminando, você pode comprar roupas E você... A primeira que você ganha é essa daqui Mas você não ganha a roupa dele Você tem que fazer alguma coisa Tipo, tem um cartão aqui Se você usar um cartão roxo, você ganha tudo dele, tá bom, beleza? Só pra dar dinheiro Aqui é a sua recompensa Onde que você ganha Aqui é onde que você vai girar Mas só que minha roupa é essa aqui, ó Então, gente, o objetivo Nós vamos jogar aqui no modo clássico Eu não sou muito bom aqui, tá bom? Porque... Deixa eu jogar aqui de squad, tá bom, gente? Só vou treinar um pouquinho aqui, tá bom? Aqui, ó Gente, pra jogar a partida danqueada Precisa ser level 10 Pra jogar a partida danqueada E demorar, hein? Pra chegar esse level Pra chegar mais rápido É modo de squad Porque você vai ter mais apoio E você pode matar pessoas E fazer troll Se você bota kit, arma forte Uma granada de gel lá Você bota uma mina terrestre Quando o cara pisa na mina terrestre Kabum! Sprott Então, gente, eu tô assistindo aqui Um canal aqui Porque, na verdade, eu sei muito sobre Free Fire Então, gente O Free Fire pode ser pra PC É de graça Pode ser pra Android Pode abaixar na Playstation Atenção Tá bom? Na Play Store E vamos lá, galera Vamos lá Vamos se divertir Bom É Aqui é a partida de espera Onde Onde que você Pode ficar enchendo o saco das pessoas Tá bom? E E também, gente Não se esqueça Que eu tenho um horário Eu faço Eu faço o vídeo de gravação De assistir React De manhã E de tarde a noite Eu jogo, tá bom? Só pra poder te falar Tá bem? Tá bem? Como eu tô agora de férias Eu posso ter mais tempo A partir de já vai começar Acelera Tá alegorizada Por isso eu falo pra vocês Que não adianta se abafar, galera Não adianta Ó, gente Assim, gente Esse jogo aqui Ele é bom Porque assim Não se estresse, hein? E assim Você cai do avião E você precisa pegar armas Pra eliminar os jogadores Ó, gente Caiu carinhas Então, seja O bagulho vai ser louco Então eu já vou sair Vou pegar aqui na minha casa, né? Ó, gente Eu já quero aqui Aqui já tem aqui, ó Arma Arma é boa Porque na verdade, gente Tá meio aparecendo Porque Porque O file é muito forte Então, seja Abaixa É muito bom esse jogo E Tá meio lagando, gente Desculpa, tá bom? É por causa da internet Tá meio lagando, mas é porque a internet Tá meio lagando é assim Porque o file é muito pesado Você precisa tirar Algumas coisinhas, tá bom? Mas daqui a pouco eu para É porque ele é muito Ó, gente Tá meio Parando, mas Você encontra Essa minha aqui, ó Essa minha foi Foi minha primeira Esperança Nossa Um cara Caiu Ai, não Pô, o cara Não faz outra Pelo amor de Deus Um, é dois Sou um Gente Tá lagando E daqui, gente Só um teste, tá bom? Daqui a pouco Eu não vou jogar A partida ranqueada Porque Eu tô jogando A partida ranqueada Então, seja Eu preciso fugir mais rápido Só vai ser um teste A próxima O bagulho é louco Gente Sempre andar agachado Se tu andar Ó Tá lagando É porque é de time Ó Nossa Que sentido Ó Olha só Tem carinha Anda sempre Agachado Ó Vê se não tem Ninguém Olha mano Eu tô atendendo Nesse cara Mano Tá lagando demais Nossa Eu não tô conseguindo Nem virar Tão pesado É o jogo Ó Gente Sinto um monte de gente Mas o jogo Ele é pesado Tá bom? Ele é meio Largado Assim Mas Ó Coelhinho da sorte Coelhinho da sorte Ó Coelhinho da sorte Bom Meu Deus Ai socorro Socorro Ai isso 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 Só vou Só vou aqui Só vou aqui Olha mano Só tem eu e esse coelho Coelho Bom Bom filho E eu Ah não 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 O coelho vai cair O coelho vai cair Não Aê Deitei Vai mexer lá com sua mãe Ó Vou ficar aqui te olhando Toma essa Aê Olha mano Olha tá travando um pouco Tá bom gente? É porque É assim É travamento O jogo é pesado É porque meu celular Ele Ele é Mota o jeito Ou seja Meu celular não é tão bom Nossa eu tô ganhando Tô ganhando de todo Não sou usando a minha Essa maqui Ela é muito Gente essa maqui É muito boa Tá bom? Tá O que que esse cara Tinha pra mim? Nossa 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 Cara Cara Tem um cara bem aqui Ó Ó gente E daqui trava Tá bom gente? Sempre acontece comigo Daqui Ó Travou Tá bom? É um erro que tem Ele é um hack Olha só Olha só Olha só Passa até concreto Essa bosta mano Nunca tinha visto Um hack passando Que tipo de coisa não Então cara Eita Ele é bom Curtir Eu curti Eu curti Coelhinho né Ó Que jeito Bom gente Então vamos lá Vamos voltar né E quantos eu ganhei Tchau Ainda manda emoji Ainda manda emoji Agora é a hora da verdade 21 Eu também usei a hack Deixem nos comentários Hashtag História É isso que eu tô agora História Bom gente Bom É Bom Nós vamos entrar aqui Agora gente Vamos Modo clássico Se eu tô bem ou não Tá bom? Aqui ó 1 contra 4 Bom gente Assim Essa partida Ela não vai sair Porque gente Assim Essa partida Essa partida Conta squad É o lugar Onde que eu treino É o lugar Que eu treino É viciado É viciado Deu Tá bom Cara Hoje Ele tá aqui Nada mais Nada menos Pra criar A primeira e fim dele Onde que vai Pode ver O Tenta nunca Gastou o Tiaman No jogo Só É Bom Nossa Já começou assim Então tem um bote Tem um bote Gente, eu tô debaixo dele Nossa, a partida nem começou Já começou bugado Bom, pedemos Chega Gente, daqui é a sua visão A sua visão fica Olha, a minha visão daqui é por causa da shot Tá bom? Gente, o meu celular Ele nunca Ele nunca foi assim Gente, tá bugado Ai Gente, não é possível que o meu celular tá bugado Então Gente, não tem como Não tem como Sobreviver com o povo O povo é muito forte Bom, gente O vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se não tiver gostado Compartilhe com o seu amigo Pra gente chegar a um milhão de views Então, gente Eu quero que chegue a um A um milhão de likes E eu conto com vocês Falou, beleza Tchau, tchau E Fui Tchau 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 Tchau